A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Carolina! 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 James! James! I wish Gary was here! Frank Woods! Joan! Dolores! E olha o que você está ali! Albert! Ha 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 ha! Você vê que você está aqui! Ele ainda não está aqui! Sim! Só como o parmigiano! Vamos lá para o milo! Olha como o parmigiano! Olha como o parmigiano! É a parte melhor do que o parmigiano! Não, não, não! Não, 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 não! A CIDADE NO BRASIL Então, obrigado a Salvatore Obrigado por uma visita maravilhosa Salute a todo o grupo Espero que você tenha um bom tempo Veja muito prosciutto e parmigiano Salute E a Franco, que nos deu uma indicação Franco E o Salvatore, já lhe agradeço a Salvatore Franco, segundo e tudo o resto Vou te mandar um vídeo, hein? Eu faço um bom vídeo Tchau Salto Maggiore Terme Um lindo quadro Em frente ao Terme É um marbre terme Dentro, tem um banho Dentro, tem um banho Dentro, tem um banho Sauna Passagens E um banho Dentro Dentro, tem um banho Descubra Dentro, tem um banho Dentro, tem um banho Dentro, tudo o outro Por que? Isso foi por você. Você usou o dólares? Você não tem dinheiro? Eu sou o next. After você. O que aconteceu? Estou. Não, não, não. Não, não.